Ela tem apenas 14 anos, quase o número de títulos conquistados em cima de um cavalo. 13. Mundo que a Daniela ama e domina desde muito pequena. Começo não teve bem um começo, porque eu já nasci nesse meio, já nasci no meio do cavalo. Meus pais e meu avô também já criava cavalo desde muito tempo. Então eu já nasci com eles, já nasci montando, tendo contato. Foi na propriedade da família, em Ouro Verde de Goiás, que a Daniela começou com o hipismo. E depois, durante as competições, se encontrou na categoria Manga Larga Marchador. Eu competi no hipismo e aí em 2015 a gente foi para a Nacional do Manga Larga Marchador. E eu vi que ia ter uma prova para a Amazônia e queria entrar. Aí eu entrei, só que eu costumava misturar as coisas do hipismo com as coisas do Manga Larga Marchador. Então chegou uma hora que a gente falou, não, você vai ter que escolher um, porque se você escolher dois e ficar misturando, não vai dar resultado. Daniela, e você lembra quando foi a primeira vez que você competiu? No Marchador eu me lembro, sim. Foi a Nacional de 2015, lá em Belo Horizonte. Entrei com muita menina boa, foi só experiência mesmo, não ganhei nada. Mas foi onde eu vi que era aquilo que eu realmente queria, que eu queria entrar lá um dia e fazer bonito. Com o hipismo você não lembra? Não me lembra, foi bem cedo, eu tinha uns oito, nove anos, não lembro. Essa é a Zara, é daqui, da propriedade, você tem outros também. Você já competiu com ela? Nunca competi com ela. A gente não costuma levar muitos animais para a pista, porque é um custo bem alto. E a gente não está com muita estrutura nem daqui mesmo para treinar os animais, nem financeiro. Então eu monto nelas mesmo, monto nas outras éguas para variar de animal. E chegar lá e não estar acostumada com um cavalo só, porque na maioria das vezes que eu compito eu pego o animal emprestado. Mas ela então você treina, vez ou outra você está treinando com ela aqui? De vez em quando a gente treina junto. Daniela representa a Nápoles, cidade onde mora, em várias competições. No ano passado, conquistou no Nacional o quarto lugar na categoria juvenil. Mês passado, mais um título, o estadual. Eu pretendo continuar, se Deus me permitir, continuar nesse meio dos cavalos. Continuar competindo ainda por um bom tempo. Mas mesmo depois que eu parar de competir, não me afastar dos cavalos. Quero continuar criando, quero continuar o criatório do meu pai, que meu pai começou. E quero continuar nesse meio, quero passar para minha família, para os meus filhos futuramente. Orgulho para a família apaixonada por cavalos. Eu fico muito feliz por ela estar perseguindo, porque ela mesmo, como eu te falei, meu marido não era do interesse dele, competição. Então isso é uma coisa dela mesmo. E ela está correndo atrás, ela treina. Ela tem o treinador dela, que é o Alain. E a gente grava os vídeos, manda para ele, ele corrige isso, Dani, faz assim. E ela está sempre correndo atrás e eu fico feliz, porque ela está conseguindo cada dia subir um pouquinho e para chegar a alcançar onde ela quer, onde é o sonho dela. Daniela mesmo tão nova e já com tanta experiência, acabou incentivando a irmã caçula. Gabriela tem 10 anos e quer seguir os mesmos passos. Gabi, a sua mãe falou que a Dani, ela é um exemplo para você, você acaba seguindo os passos da sua irmã também. É o que você deseja competir também? É, sim. Como é que você começou? Eu comecei com meu pai me dando aula e a Dani, às vezes a gente vai para a pista, ela fica me treinando, me passando uns exercícios bem legais para arrumar qualquer coisa que está fora do certo. Certo. Aí me fala uma coisa, Dani, se eu quisesse começar agora, eu não tenho a experiência que você tem mesmo, então, nova, você e a sua irmã, qual era a dica que você me daria? Procurar um cavalo monso, que você já tem o costume de montar assim e ir praticando ao longo do tempo, treinando, essas coisas. Mas aí, lembrando que eu não tenho costume nenhum, a gente vai pegar a Zara com a dica aí da Dani e da Gabi, a Zara, ela é mansinha, então vai ser com ela mesmo. A Dani já organizou aqui para eu subir, aí a gente vai andar um pouquinho, tá bom, Gabi? A Dani já colocou aqui algumas coisas para mim e ela me disse que eu vou, vocês vão ver essa cena maravilhosa, eu vou aqui e já viro para lá. Vai colocar uma mão só aqui e a outra que você vai passar aqui para lá. Então tá bom, segura aqui para mim, por favor. Isso, força, foi quase. Isso. Aí, Deus, você pode colocar o pé bem na pontinha mesmo. Tá. O pé bem na ponta aqui, gente, as duas eu tenho idade para ser mãe delas, experiência zero. Mas aí elas me disseram que eu vou aqui seguindo, né? Ó, gente, toda a técnica que a Dani e a Gabi me ensinaram foi por água abaixo, né? Eu já não consigo, mas ela disse que dá para eu ir assim. E assim a gente vai indo, não sei se a Zara está gostando muito, mas a gente vai ficando por aqui, quem sabe daqui a alguns anos eu dou certo aí numa categoria master, né? Tchau, tchau. Tchau.